E aí galera, Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera vamos finalizar o tutorial da nossa casa moderna, tá? Na parte 1 nós fizemos tudo isso aqui e eu disse que na parte 2 nós faríamos o restante, né? Mobília e alguma parte da decoração externa, ok? Bora lá então galera, eu estou usando a textura Faithful Mentira, é a textura Flows HD, é força do hábito falar Faithful A textura Flows HD aqui galera, que é a textura para construções modernas, tá? Foi feita exatamente para isso, olha lá, coloquei aquele, aquela pedra lá na parte do, nessa parte aqui da barra de ferro Melhor, grade de ferro, barra de ferro é a barra que a gente faz as ferramentas, né? Essa aqui é a grade, para destacar mais, beleza? Ficou muito bom Eu acho que eu deveria fazer isso daqui aqui também, ó Só que daquele outro jeito é mais da hora, né? Na verdade os dois jeitos ficaram legais, ficaram bons, ó Mas esse daqui estava mais da hora do jeito de antes Vamos fazer assim, daí a gente coloca alguma decoração aqui também galera Olha só, a gente pega a flor silvestre azul, a samambaia, uma orquídea talvez, ó Desse jeito assim, deixa eu ver se a orquídea vai ficar legal Ficou cara, ficou muito bom Show de bola, hein? Ok, nesse lado aqui vamos fazer a mesma coisa Ah, eu vou fazer aqui pro lado de fora, ó Beleza Show É, eu vou precisar da lanterna do mar agora pra gente fazer Ih, essa lanterna do mar tá meio estranha, cara Não gostei não Eu vou usar a pedra luminosa mesmo galera Vamos fazer a iluminação aqui na piscina Vou colocar nos cantos, ó A água desses shaders aqui, que é o Rodoplace, é um pouco estranha, cara Parece que tá bugada Mas mesmo assim, é legal também, é bonito cara, olha só Muito bom Show de bola Olha aí Caraca, velho Uou Ficou Tá incrível, né velho Show de bola Eu acho que eu posso restaurar aqui A minha sombra A minha sombra não, é minhas nuvens Tá meio bugada as nuvens também Enfim, isso não interessa Vamos fazer, galera, a escadaria pro segundo andar Tá É, eu acho que aqui em cima ficaria bom A gente colocar Folhas assim Será? Deixa eu ver de longe Eu acho Eu acho que não, cara Eu acho que não Acho que ficou estranho Vamos deixar sem então Essa escadaria Eu vou fazer com Escada de quartzo Ah, e aqui dentro eu coloquei tábuas, tá? Não mostrei pra vocês antes Tá aí as tábuas De pinheiro Ah, bom A escadaria eu vou fazer assim, ó Aqui A partir do Terceiro bloco Agora aqui Eu tiro isso daqui Boa Beleza? Nós temos que fazer ali em cima, logicamente Uma cobertura Para quando chover Não molhar tudo aqui dentro, né? Então, ok Ah, eu tive uma ideia muito boa Que vai funcionar muito bem aqui, galera É o seguinte Tire essa escada Feche isso daqui Na verdade, isso daqui você pode deixar, ó Só que a gente vai fazer mais pra cá, ó Aqui, ó Esses três aqui, ó Nós vamos tirar Cinco Seis vezes E aqui a gente vai começar a colocar a escada tripla, ó Desse jeito, beleza? Show de bola Então, galera Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as grades de ferro E a laje Vou passar aqui, ó Pra gente já ter essa cobertura pronta, galera Ó E o mais legal de tudo Vai ser tudo aberto Passamos um Vou passar mais outro Aí Agora, aqui, ó Eu coloco As grades de ferro Simples, né, cara? Eu coloquei errado lá Calma aí É aqui, ó Caraca, velho É ruim de mirar nisso Boa Olha aí É, mudou bastante, hein Peraí Eu acho que Aqui não precisava ser tão largo, ó Nem ali E nem aqui, ó É exagero Boa Assim ficou muito bom Caraca, velho Tá muito da hora Olha aí É, vai ficar aberto, né? Mas fazer o quê? Talvez A gente pudesse fechar assim, ó Assim fica legal também, ó É, fica legal Porém, eu prefiro o jeito de antes Aí, somente com as Com as Com essas coluninhas ali, ó Eu acho bem melhor assim Beleza Então, galera Vamos deixar isso aí Por enquanto assim Tá muito legal Deixa eu pegar essas folhas aqui As aqui são de carvalho, né? Não faz mal Passar a folha de carvalho ali Ahn Eu acho que Mais ou menos assim Então, né? A gente podia fazer Algumas árvores Vamos Construí-las então Eu vou precisar Laje de pinheiro E a folha Da selva Eu vou fazer aqui, ó Uma Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Oito Beleza Ops Não faz mal É bom que não fica muito simétrico, né? Ops Aí Show É bonita essa folha de Da selva Porque ela tem essas Essas frutinhas, né? Parece ser uma fruta Sei lá o que é aquilo Ou sei lá Alguma bala Fez eu lembrar Daquela pedra Preciosa do Resident Evil 4 Ih, cara Aquela Aquela É a primeira Que a gente pega, né? Antes de Encontrar o Luiz Serra Lá No armário Quando ele sai do armário Enfim Pra quem não joga Resident Evil 4 Não faz ideia Do que eu tô falando Mas beleza Galera Tá muito legal A gente precisa pôr as portas, né? Eu vou utilizar Eu acho que essas portas aqui Talvez Essas daqui não Vou começar com essas daqui Vou colocar todas pro lado de fora Aqui a porta dupla Ah, tem um detalhe importantíssimo Que eu já tava esquecendo Eu vou usar O vidro de preto Por ali em cima Boa Agora aqui A mesma coisa Boa Tá E aqui em cima também Ok Da hora Ahn Bom Agora a gente só precisa fazer A mobília, né, galera? O restante já tá pronto Pelo menos eu acho É, realmente O restante já tá pronto A gente poderia fazer assim também Deixa eu pensar Com laje Com bloco Deixa eu ver Aqui, ó Eu acho que com bloco É exagerado Ficou muito grande Não, não, não Ficou muito grande Vamos fazer no chão, então No chão vai ficar Vai ficar legal Um canteiro aqui Porém As plantas grandes Ficam ali embaixo Nessa textura A grama alta É muito legal Ó Assim Caraca Ficou muito legal A gente faz um lá E outro Aqui, ó Um de cada lado Dá pra fazer isso aqui Em vários lugares, galera Olha aí Show Caraca Ficou muito massa Aham Vou fazer mais aqui, ó Não dá pra exagerar Também, né Beleza Uou, galera Tá muito Tá muito bonito Olha isso Não, sério Se você ainda não deixou O like no vídeo Cara Galera Deixa o like aí Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Mande esse vídeo agora Pros seus amigos Se você ainda não fez isso Galera Compartilha nas suas redes sociais Aí Olha isso Vai dizer, cara Que não tá muito bonito Isso aqui Fala sério, velho Tá épica Tá muito bonita Caraca Beleza Aqui em cima Fiquei tentado agora A fazer uma coisa Muito legal Que é uma área De churrasqueira, galera Então a gente vai ter que começar Por aqui Vamos pegar os tijolos Tem que ter uma churrasqueira, né Eu confesso que ultimamente Eu estou um pouco desanimado Com os meus churrascos Zueira Vou fazer mais um por aqui Ah, não Chuva não Chuva e churrasco não combina Tem que ser Sol Eu acho que dessa altura aqui Tá boa a chaminé, né Ahn Um, dois, três Um, dois, três Aqui Não Ali Ops Aqui, ó Ok Ficou legal, né Aqui atrás A gente pode fazer Só que eu não vou fazer Porque senão vai ficar muito Muito grande Então eu vou fazer assim, ó Eu pego Cadê o meu sapo de ferro Aqui Assim Deixa assim Tá legal Beleza Vamos fazer uma mesa Agora, galera Que é importante também E depois a gente tem que cobrir isso E eu acho que eu vou utilizar Isso daqui também Pra fazer essa cobertura da mesa Eu vou fazer ela com O andesito Talha Ou, quer dizer, o andesito O arenito talhado O painel de vidro Cinza Cinza normal Carpete branco Vaz de flor Aqui Uma flor vermelha Para abrir o apetite Tulipa Escada De Arenito Um Dois Três Quatro E cinco Caraca Vai ficar gigante Somente com três Passo o painel de vidro em volta Quadrinha de vidro Vai aumentar ela também Entendeu Aqui Aqui E aqui Beleza Caraca Ficou muito bonito Fala sério Agora Eu vou contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco E seis Eu acho que, galera Aqui a gente poderia colocar Talvez, ó Um detalhe com vidro Por cima Da mesa Só que qual o vidro? Eu acho que o vidro Transparente Não Tinha que ser o vidro De giletre preto Ou cinza Desse jeito aí, ó Talvez dois aqui Dois aqui Boa Olha aí Caraca Que show Agora a gente Desce Uma grade de ferro Aqui Boa E outra Aqui Olha aí Ficou muito Massa Beleza Então Aqui do lado A churrasqueira A gente vai fazer Como eu posso dizer Assim Uma bancada Aí nós vamos colocar Um funil Ou pode ser Tranquilamente Um Como que eu posso dizer É Repare que O funil ali A ponta Ficou pra fora Aqui, ó É Como eu posso dizer Um caldeirão Para simular a pia Uma placa Aqui Do lado Eu acho que era Só isso, né? Tá bom Uma bancadinha aqui E uma pia ali Não precisa de mais nada Agora, galera O que que eu vou fazer? O que que a gente tem que fazer? Aqui embaixo Eu vou Caraca, velho Deixa eu ver Eu confesso Que aqui em cima Eu não sei ainda Aqui vamos fazer um quarto Então eu vou pegar a cama Aqui Que estranha essa cama, cara Cadê? O que mais? Isso daqui Vou fazer a cama dupla Colocar um suporte De Armadura Galera Caso assim Meio moderna A gente não pode encher de coisa Entendeu? O quarto É, você repara que o quarto Ficou bem Um lugar bem diferenciado Vamos fazer uma cozinha aqui Fornalhas Vou deixar assim As coisas bem dispersas Assim A gente tem que melhorar a iluminação Aqui eu vou usar a vara doente Pra isso, galera A vara doente vai ser A melhor escolha aqui Boa Outras duas ali Aqui Mais ou menos aqui Ó, já melhorou muito, hein? E outra aqui Tá ok Aqui eu vou fazer a iluminação aqui E aqui dentro não tem como fazer, não Tá? Porque senão vai derreter o gelo Mas beleza Tá tudo muito bem iluminado O lado de fora aqui também é importante Claro Ops É, aqui não precisa Aqui na... Ah, aqui sim No meio da piscina aqui, ó Aí Que show Ali na frente não dá também Talvez a gente Possa fazer aqui Um poste super moderno Desse jeito aqui, ó Um Dois Três E no quarto aqui, ó É Poste moderno Outro aqui Um Dois Três Quatro E outro aqui, ó Um Dois Três Quatro E o último aqui, por que não? Um Dois Três E quatro Muito bem Agora sim, galera Com isso, finalizo o tutorial por aqui Muito obrigado por assistir Espero que tenham curtido E até os próximos vídeos Então Falei tudo rapidão, cara É isso aí Valeu e até lá Tchau, tchau Tamo junto, galera Abração Falou Falou Lembra Vários vídeos aqui no canal Todos os dias Tamo junto E minha loja Pra mim é o link da descrição Não esqueça de conferir, ok? Falou Tchau Tchau